Oi meninas, eu queria falar com vocês sobre o Ema, né? Eu já tinha emagrecido algumas vezes e tava naquele famoso efeito sanfona, né? E aí voltava. Eu entrei no Ema, meu objetivo principal pode parecer estranho, não era só emagrecer, né? Meu objetivo era aprender a fazer a manutenção desse peso novo, né? A me manter magra. Emagrecer sim, mas também me manter magra. E aí a gente aprendeu várias coisas. E assim, lógico que não é um trabalho que terminou, é uma coisa que continua. Eu ainda tô me conhecendo, eu ainda tô conhecendo a Sandra pra saber o que dá mais certo pra mim, né? Porque a gente não pode fazer, assim, uma dieta restritiva por muito tempo, porque acaba que tem aquele efeito rebote, volta o peso todo, né? Que a gente perdeu e até mais. Então, eu ainda tô nesse momento de autoconhecimento pra saber o que dá mais certo pra mim. Porque agora eu quero uma coisa definitiva, eu quero fazer esse acompanhamento desse peso pra sempre. Então, uma coisa que a Lúcia fala, que a gente não tem que seguir uma dieta, né? A gente tem que fazer uma reeducação alimentar e ver o que dá mais certo pra cada um. Porque cada organismo é um, cada um tem um gosto. Com o EMA, eu ganhei a consciência da autorresponsabilidade, que só vai depender de mim e de mais ninguém, do emagrecimento e qualquer outra conquista, né? Assim, que eu realmente queira. e também a questão de que não é uma dieta milagrosa que vai fazer eu emagrecer e ficar magra pra sempre, né? O que vai resolver efetivamente é uma mudança de hábito, uma mudança de estilo de vida.